Tô fazendo tudo certinho, mas não vejo mais resultado. Como sair do efeito platô? Vamos falar sobre isso nesse vídeo? Bom, pra você que tá chegando agora, meu nome é Carla Basílio, eu sou fitness coach e fundadora do Guia da Boa Fór. E esse é o décimo e último vídeo da série Carla, me dá uma forcinha! A série que ajudou milhares de pessoas a melhorarem seus resultados no treino e na alimentação. A ideia é responder perguntas que vocês mandam. E hoje eu vou responder a dúvida da Diana Calhau. E ela mandou assim. Olá Carla, tudo bem? Eu amo seus vídeos e dicas, me ajudam muito. Mas mesmo que eu faça uma alimentação low carb, não tenho conseguido definir meu abdômen. E eu raramente como besteiras e faço musculação. Malho desde dezembro de 2016. Você poderia me ajudar? Como posso diminuir ainda mais meu percentual de gordura? Sendo que não sou gorda, mas queria um tanquinho. Eu amei receber essa dúvida, porque existem muitos detalhes que devem ser levados em consideração. A primeiríssima coisa que a gente tem que entender é que conforme uma pessoa vai emagrecendo, vai ficando cada vez mais difícil diminuir o percentual de gordura. Isso porque, feliz ou infelizmente, a prioridade do nosso corpo não é ter barriga sarada. Essa é a sua prioridade. A prioridade do corpo é sobrevivência. Uma alimentação low carb, high fat, que é a restrição calórica, acaba acontecendo de maneira espontânea e sem fome, você consegue enganar o seu corpo por algum tempo. Só que aí você começa a perder peso, às vezes bem rapidamente, seus estoques de gordura diminuem bastante, e então o seu corpo percebe a sua intenção. E o que ele faz? 2. Cessa a perda de gordura Não importa o quão low carb é a sua alimentação, você pode até zerar os carboidratos, mas não adianta. Chega um momento que o corpo cessa a perda de gordura. E a gente chama isso de efeito platô. O nosso corpo é muito complexo. Existem vários hormônios e vários peptídeos envolvidos no processo de perda de gordura. Esses sistemas são muito conservados do ponto de vista evolutivo e foram indispensáveis para ajudar os nossos antepassados a não morrerem de fome. Tentar burlar um sistema desses de maneira natural e convencer o seu corpo a gastar irresponsavelmente suas reservas não é tarefa fácil. Só que antes de você bater o martelo e decretar que está em efeito platô, precisa levar em consideração 3 coisas. A primeira delas é que efeito platô é diferente de memória seletiva. Vira e mexe alguém e me pergunta Carla, eu estou fazendo tudo certinho, mas estagnei nos resultados. O que eu faço? E aí, com uma rápida conversa, eu vejo que o problema não é o efeito platô, mas sim o que a pessoa considera fazer tudo certinho. Fazer dieta de segunda a sexta e chutar o balde a partir de sexta à noite não é fazer tudo certinho. Matar o treino uma, duas, três, quatro vezes por semana, toda semana, não é fazer tudo certinho. Ter um sono cronicamente ruim, seja pela pouca quantidade ou pela má qualidade do sono, também não é fazer tudo certinho. Pode até ser que no começo de um programa alimentar ou de treino, você tenha obtido bons resultados, mesmo cometendo esses furos e até outros. Mas, é o que eu falei, conforme a gente vai avançando nos resultados, é preciso ter cada vez mais disciplina e mais comprometimento. Segunda coisa é, há quanto tempo você está fazendo a coisa certa? Porque na maioria dos casos, as pessoas levam anos acumulando gordura e depois querem perder toda essa gordura de uma hora para outra. Isso não vai rolar. Você precisa dar tempo para as mudanças acontecerem. Quando essas mudanças acontecem de maneira gradual, natural e saudável, com certeza elas são mudanças para o longo prazo. E a terceira coisa é, será que você não está se comparando demais com outras pessoas que levam um estilo de vida totalmente diferente do seu? Que muitas vezes são atletas ou pessoas que vivem da imagem e do corpo? Além disso, embora a genética não seja um fator limitante de evolução, você sempre pode evoluir independentemente da sua genética, ela deve sim ser levada em consideração. Imagina, por exemplo, se eu fizesse ficar igual a Gisele Beauty. Não ia rolar. A minha constituição genética é totalmente diferente. Algumas pessoas tendem a acumular gordura em regiões específicas. Talvez, para você ter um tanquinho ou um abdômen trincado, você tenha que emagrecer tanto que nem vale a pena. Até porque vai ser muito difícil de manter e sustentar isso no longo prazo. Então, a minha sugestão é, foque nos seus pontos fortes. Não é para desistir do que você quer, mas também não é para ficar gastando tanta energia com isso. Para de dar tanta atenção para o seu abdômen que ainda não está como você quer e preste atenção nas suas pernas, que de repente tem uma definição interessante, ou nos seus braços. Enfim, naquilo que você tem de melhor. Você vai ignorar o seu abdômen? Não. Só não vai ficar exaltando as suas dificuldades, porque é justamente isso que enfraquece a sua autoestima. Agora, se você reconhece que precisa ajustar algumas coisas na sua alimentação, eu recomendo que conheça o e-book com 60 opções de pré e pós treino. Nele, eu não só te dou essas opções, como eu explico o passo a passo de como eu cheguei até elas. Ou seja, você aprende o que comer, quando comer e por que comer determinados alimentos. E o link para você garantir o seu e-book está bem aqui embaixo, na descrição desse vídeo. E se você gostou desse conteúdo, se ele fez sentido para você, curte, deixe o seu comentário aqui embaixo e também compartilhe com seus amigos. Ah, não deixa de se inscrever no canal e ativar as notificações para ser avisada sempre que eu publicar um novo vídeo. Tá bom? Beijo grande e arrasa nos três!